oi vamos um super celezão dedicado aí homenageando a galera da super frango dj é o nosso amigo rafael louco aí justamente o bocão hein galera da super frango então aí Segura o Magrelo É a galera que é presente então aí Tá vendo a parte, tá peraí DJ Tá aí uma faixa exclusiva, hein Dedicado ao povo aí A galera que pesa 20 quilos, amigão Moiado Só os Magrelo então aí É o Magrelo louco, o menino da Kombi, hein É a galera que traz só a amostra, amigão Você não falou que é só o Magrelo tem que andar nela Senão dá excesso de peso Abraço o Danilo Marmita aí O homem que só com a marmita, amigão Não paga as pensão Abraço o Spike também, rapaziada, hein O Spike, seu cesta básica É um CD E aí 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 E aí